Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho Cinco coisinhos e dois peixinhos Bom dia, boa tarde meus amores Estamos iniciando mais uma semana e hoje com religião, tá certo? E pra hoje a gente vai ter uma historinha muito linda É o menino que dividiu seu lanche Quem aqui já dividiu seu lanche com alguém? Quem aqui já? O coleguinha tava com fome Mas o coleguinha não tinha trazido o lanchinho E foi e dividiu com ele A gente tem que dividir, a gente tem que partilhar Isso faz bem e isso no meio de papai do céu, tá certo? Pra hoje a gente vai utilizar nossa bíblia Vamos abrir em Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 44 Nossa história está contada aqui, tá certo? E Tia Sante vai ler pra vocês esse versículo Vai ser o versículo da semana E Jesus saindo, viu uma grande multidão E teve compaixão deles Porque eram com ovelhas que não tem pastor E começou a ensinar-lhes muitas coisas Marcos 6, 34 Então ó, essa historinha que Tia vai contar pra vocês Aconteceu Jesus, ele ia pro monte orar E aí quando ele terminou a oração Os seus discípulos o chamou Diziam, Jesus, mestre, mestre Tem uma multidão aqui esperando pelo Senhor Mas já está anoitecendo Não é melhor que a gente mande eles pra casa E essa coisa a gente não tem como alimentá-los Mas aí Jesus disse que não mandasse Mas aí pediu, né? Pra que procurassem E aí tinha um jovenzinho Um jovem rapaz Com uma cesta Onde ele tinha Dois peixinhos E cinco pãezinhos Só que ali havia uma multidão Mas aí o menino Que ele tinha um bom coração Entregou sua cestinha Ele não se importou se iria faltar Pela pena se entregou Para que alimentassem a quem pudesse Quando Jesus pegou aquela cesta Que tinha cinco pãezinhos E dois peixinhos Ele levantou os céus E fez uma oração E nesse momento Foi multiplicado o alimento E todas as pessoas da multidão comendo Que ainda sobraram Vários cestos cheios de comida Olha que lindo Jesus fez um lindo milagre E também o menino Foi um grande exemplo Porque ele pegou o seu lanche E entregou Ele não suportou Ah, mas e se faltar pra mim? Ele não se preocupou com isso Ele apenas confiou Que papai do céu tem o melhor Pra todos nós Agora vamos ver nossa tarefinha Essa tarefinha Foi no material de vocês Vocês com a ajuda da mamãe Vão recortar E vão colar no caderno Tá bom? Esse lado numa folha E esse na outra folhinha A mamãe vai ler a historinha Com vocês Que se encontra em Marcos do 6 do 30 ao 44 João do 6 do 1 ao 14 Tá bom? O menino que repartiu o seu lanche Aí vocês pintem bem bonito Tá bom? Leiam a história com atenção Para responder a primeira questão Primeira questão diz assim Quem ofereceu o lanche Para Jesus compartilhar com as pessoas? Um menino Ou uma mulher? Quantos peixinhos havia Na cesta do menino? 5, 2 ou 1? Você também compartilharia Seu lanche com uma multidão? Não ou sim? Encontre as palavras no caça-palavras Todas essas palavras Têm a ver com a historinha Vocês vão encontrá-la no caça-palavras Tá bom, meus amores? Um beijo para vocês E fiquem com Deus Bom, cê não é assim Têm יש ouvir O que é Demã E aí E aí E aí